Com mais da metade da população conectada à internet, o Brasil virou alvo dos chamados crimes cibernéticos. O fato preocupa autoridades estudiosos do assunto e também o Ministério Público Federal. Este é o tema da reportagem especial desta semana. O uso da internet não é mais novidade. Estar conectado já faz parte do dia a dia de boa parte da população mundial. E aqui no Brasil não é diferente. O número de internautas cresce a cada ano. De acordo com o Comitê Gestor da Internet no Brasil, mais da metade da população tem acesso à internet. São pelo menos 100 milhões de pessoas. Desse total, 42 milhões e meio se conectam por meio do telefone celular. Mais um dado tem chamado a atenção das autoridades. O número de pessoas que cometem crimes cibernéticos também tem aumentado na mesma proporção. Nos últimos oito anos, a Serfernet, ONG que realiza um trabalho para divulgar o uso responsável da internet, recebeu mais de 3 milhões de denúncias de crimes virtuais. A Procuradora Regional da República, que coordena o Grupo de Trabalho de Combate aos Crimes Cibernéticos da Segunda Câmara, diz que o Ministério Público Federal investiga o assunto desde 2003. Os crimes que mais preocupam o MPF são a pornografia infantil, o cyberbullying e o aliciamento de crianças. Para a Procuradora, uma das mais importantes ações para combater a criminalidade na internet é a cooperação internacional, já que muitos sites são hospedados em outros países. Ainda que hospedado no exterior, sempre há a possibilidade de obtido de cooperação internacional. A partir do marco civil da internet, foi previsto que tanto aqueles provedores que têm representação no Brasil ou que apenas prestem serviços no Brasil, eles devem cumprir a legislação nacional. De acordo com a Procuradora, a aprovação da lei de crimes cibernéticos e o marco civil da internet representam avanços importantes. É dado um número de identificação para esse acesso. É como um número de linha telefônica. E esse número, que se chama Internet Protocol, IP, as empresas guardam esse dado. É justamente isso que o marco civil veio prever que as empresas são obrigadas a guardar esse dado por um determinado tempo. Então, sempre que a pessoa faça qualquer crime que ela pratique, ela pode ser identificada por aquele número. Nós sempre conseguimos chegar no autor do crime. Já o diretor de marketing desta empresa de segurança online destaca a importância de se tomar alguns cuidados, principalmente na hora de realizar uma transação financeira pelo computador. Além da questão de usar ferramentas como o antivírus, manter o seu computador atualizado, principalmente em relação a atualizações de segurança. Ter cuidado com as senhas. Outra recomendação é use senhas diferentes para serviços diferentes. Então, use uma senha para a sua conta na internet, do banco, para o seu e-mail, para o seu serviço de Dropbox. Ou seja, serviços diferentes deveriam ter senhas diferentes. Combater os crimes cibernéticos é uma necessidade. Mas o MPF aposta na prevenção e a principal ferramenta é o projeto Educação Digital nas Escolas. Ensinar uma boa conduta digital aos jovens ajuda a evitar que eles se transformem em vítimas e também em autores de crimes, principalmente os que têm como origem o preconceito. Letícia recebe mensagens de texto no celular sempre que realiza alguma compra com o cartão de crédito. Um dia, enquanto fazia uma viagem internacional, mensagens começaram a chegar. Na primeira, R$ 2.892,00, na segunda, R$ 2.726,00 e depois R$ 1.346,00. Essas foram apenas três das dez compras pagas com o cartão dela em lojas de calçados e eletrônicos. O problema é que nenhuma foi feita pela Letícia. Ela teve o cartão de crédito clonado. Na hora eu já percebi que não tinham sido compras minhas, ainda mais pelo horário, que era de manhã bem cedo. Então, na hora eu já mandei a mensagem para o banco para bloquear o cartão. Além de golpes virtuais, como a clonagem de cartão de crédito, a invasão de contas bancárias e até fraudes em páginas oficiais do governo, o MPF está preocupado também com os chamados crimes de ódio. São as agressões que acontecem nas redes sociais, como o racismo, a intolerância religiosa e a homofobia. Já em outras situações, a internet vira campo de atuação para pedófilos e aliciadores. Para ajudar a combater os crimes digitais, o Ministério Público Federal, em parceria com a SaferNet, criou uma cartilha chamada Diálogo Virtual. Interativa, didática e de formato jovem, ela aborda situações mais comuns no ambiente escolar e principalmente na convivência virtual dos alunos. O material dá dicas de como não se tornar vítima de cyberbullying, as ofensas e humilhações feitas por meio da internet e de sexting, a troca de imagens pornográficas. O conteúdo é passado pelos integrantes do MPF. Professores da rede pública de 10 estados já receberam as oficinas, como essa em Pernambuco. O objetivo, segundo a Procuradora Regional da República, que coordena a parte preventiva do projeto Educação Digital nas Escolas, é capacitar os educadores. O projeto visa a capacitação de educadores para que eles tenham material de ensino pedagógico que possam replicar nas escolas, repassar aos outros professores e aos alunos e de todas as instituições públicas ou privadas, para que eles possam ter noção do uso seguro e responsável da internet, a fim de que não sejam vítimas de crimes e também não sejam futuros agressores na utilização da internet em todas as suas formas. Obrigado. Obrigado.